Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A23 4G versus o Xiaomi Redmi Note 12 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links com promoção pra você comprar de forma segura e barata. É só você clicar na descrição e conferir. Pra nós dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A23, ele vem com o sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 680. E vem na versão 4GB de RAM. Já no Redmi Note 12, ele vem com o sistema operacional Android 13, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 685. E vem na versão 4 ou 6GB de RAM. No Galaxy A23, ele tem uma memória interna de 64GB ou 128GB, um expansível de até 1TB no cartão de memória. No Redmi Note 12, ele tem uma memória interna de 128GB, um expansível de até 1TB no cartão de memória. No Galaxy A23, ele tem um peso de 195g. No Redmi Note 12, ele tem um peso de 184g. No Galaxy A23, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No Redmi Note 12, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Galaxy A23, ele tem uma tela de 90Hz, uma tela LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Redmi Note 12, ele tem uma tela de 120Hz, uma tela com o LED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A23, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. E no Redmi Note 12, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Galaxy A23, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 50 megapixels, um grande angular de 5 megapixels e a macro e sensor de profundidade de 2 megapixels. No Redmi Note 12, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição. Para você comprar de forma segura e barata, em todas as nossas promoções de oferta, é só você clicar na descrição e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo, tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e o primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A23, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W a carga rápida. No Redmi Note 12, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W a carga rápida. No Galaxy A23, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização ótica. No Redmi Note 12, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No resultado desse comparativo, entre o Galaxy A23 versus o Redmi Note 12, o Redmi Note 12 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal e conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim, nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.